aprovar esse projeto de pesquisa num comitê de ética, executar esse projeto, coletar os dados, analisar os dados, e aí sim eu tenho material para poder fazer publicações. Então, esse processo é muito longo, né, aqui dentro da disciplina, a gente trabalha com o relato de caso, entre outras razões, porque é um material que vocês vão conseguir publicar de uma maneira muito rápida, e daqui a pouquinho, né, vocês já estarão aí emprestando seus processos seletivos, e vocês já terão uma possibilidade de apresentar, de entregar um currículo adequado, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês uma questão de experiência pessoal mesmo, tá? Tá? Vocês, se vocês pesquisarem aí na literatura, vocês vão encontrar também alguns materiais na literatura que falam sobre como produzir um relato de caso, e talvez esses materiais tragam coisas diferentes do que eu vou dizer para vocês aqui, tá? Então, o que eu vou passar para vocês aqui é fruto de experiência de algum tempo trabalhando com isso, tá bom? Pois bem, já contextualizamos aqui, né, o que são os relatos e o porquê da importância de fazer esse tipo de publicação, e aí nos vem uma pergunta, assim, que é bem importante, que a gente tem que parar para pensar, que é, quando que eu escrevo um relato de caso? Tá bom, professor, você me convenceu, eu vou produzir um relato, mas quando que eu faço isso, né? Existem alguns critérios, galera, é óbvio que não é qualquer caso, não é qualquer coisa que eu vou pegar e escrever um relato de caso, tá? O relato de caso, quando a gente analisa sob a ótica do grau de evidência científica que um relato de caso traz, ele é um grau baixo de evidência científica, ou seja, é um material que, cientificamente, ele tem pouca relevância, mas, em termos práticos, ele tem muita relevância. Óbvio que se eu tenho uma área de pesquisa, onde eu já tenho muita publicação, e essa publicação, ela já é feita com base em pesquisas que tem na pirâmide hierárquica de evidência científica um pouco mais de peso, essa área não é uma boa área para eu ficar escrevendo relatos, né? Imaginem só, eu tenho uma área que eu já tenho vários estudos, vários estudos randomizados, com um N muito alto, e que já trouxeram informações relevantes sobre essa área, né? Para que que eu vou produzir um relato para essa área? Sendo que o relato tem um baixo grau de evidência científica. E, cientificamente, não tem justificativa, né? Então, baseado nisso, a gente já começa a entender que o relato, ele é um material que precisa preencher alguns requisitos para que eu possa produzí-lo, e que o material que eu estou produzindo, ele seja possível de publicação, realmente, tá bom? Bom, e aí eu trago para vocês aqui alguns elementos que são importantíssimos da gente analisar quando a gente está com os nossos casos em mãos. E isso, eu peço, por gentileza, que cada um de vocês, cada grupo, contextualize o caso que vocês escolheram dentro de um desses critérios aqui. Talvez o caso que vocês escolheram se aplique até mais de um critério, tá? Mas eu quero que vocês façam esse exercício aí de reflexão, para a gente entender onde que o caso se encaixa. Por quê? Porque, sabendo onde o caso se encaixa, é o que vai definir todo o meu texto do relato de caso. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, por que que eu estou escrevendo um relato de caso sobre isso, ok? Então, vamos lá. Quando que é pertinente, então, a gente produzir um relato, pessoal? Primeiro, quando eu tenho um caso que está relacionado a um diagnóstico raro, que tem um caráter de ineditismo, né, um caráter inédito nesse caso. Quando eu tenho também uma associação inesperada doença-sintomas, né, então, quando eu começo a verificar sintomas muito incomuns em um paciente, mesmo que essa doença já seja conhecida na literatura, se o paciente está manifestando alguns sintomas que são incomuns, e que eu já eliminei possíveis outras causas, e eu sei que decorrem dessa doença, é interessantíssimo também que eu produza alguma literatura sobre isso, né? Por quê? Apesar dessa doença X já ser uma doença explorada na ciência, talvez esse sintoma que eu estou presenciando ali, o meu paciente manifestar, ele não tenha muita coisa na literatura, e obviamente que esse sintoma, ele pode significar uma evolução em comum, por exemplo, dessa doença, né? Então, quando eu tenho esse tipo de situação, é muito interessante eu olhar esse caso com carinho para que eu possa relatar. Outra questão, tratamento inovador ou um tratamento alternativo que eu procedo, né, no meu paciente, por qualquer razão que seja, por razão de custo, por qualquer razão que seja, tá? Tratamentos inovadores, né, ou tratamentos alternativos, a gente observa que, obviamente, nem sempre no dia a dia da prática a gente vai conseguir trabalhar com os protocolos, né, que a gente tem. Então, por vezes, as soluções alternativas, criativas, elas se fazem necessárias na prática médica, né? E um bom médico, ele tem que saber trabalhar, mesmo às vezes, fora da possibilidade de um protocolo convencional. Não é isso? Nós já tivemos alguns casos bem interessantes aqui com relatos de casos de tratamentos inovadores, que, inclusive, teve um caso específico aqui, né, de um professor aqui da escola, que ele procedeu a um tratamento alternativo em um paciente que tinha um CBC recorrente aí há quase duas décadas, né, e ele procedeu a um tratamento inovador para o tratamento, para esse CBC. Os resultados foram tão interessantes que um projeto de pesquisa foi estabelecido logo na sequência, para poder estudar melhor, né, como que esse tratamento conseguiu esses resultados, ou se isso foi somente um caso isolado, né. Então, muitas das vezes, quando eu tenho um tratamento alternativo e eu não tenho uma literatura robusta sobre isso, quando eu aplico o relato e consigo os primeiros resultados, dependendo da qualidade desses resultados que você obtém, isso é um prato cheio para iniciar, por exemplo, um projeto de pesquisa mais robusto, né, para observar os efeitos realmente desse tratamento, né. Então, é bem interessante quando a gente tem casos que caem nesse critério aqui, tá. Outro caso também que é bem interessante da gente trabalhar é quando os resultados, né, de uma terapêutica que eu estou aplicando, são inusitados, né, quando eles produzem efeitos adversos incomuns também, tá. Isso também é muito interessante, porque a gente sabe, obviamente, que quando você aplica uma terapia, você tem um universo amplo de efeitos adversos possíveis, né. Alguns efeitos adversos, eles são marginais nesse universo amplo, ou seja, eles são de ocorrência baixa. Mas se eles são de ocorrência baixa, por que que isso é interessante ser estudado? Porque, às vezes, o mecanismo que gera um efeito adverso incomum, ele traz consigo uma série de informações que são muito úteis, tanto para o estudo dessa doença, quanto para o desenvolvimento de novos tratamentos, tá. Então, quando eu tenho terapias, mesmo convencionais, mas que elas produzem resultados inusitados, efeitos adversos incomuns, eu também tenho um caso interessante na mão para ser relatado. E o clássico, né, que são variações posicionais ou quantitativas de estruturas anatômicas, né. São casos que sempre aparecem aí nos congressos, nas revistas, são muito explorados pela ótica da genética e por outras óticas. Também são casos que realmente cabem em uma investigação e a produção do relato, tá. Pois bem, pessoal, todos esses tipos de relato, eles contribuem muito com a elucidação de mecanismos de doença, com a investigação mais profunda de métodos de tratamento, com o desenvolvimento de novas metodologias de tratamento, tá. Então, escrever um relato, além da gente estar contribuindo, né, com a nossa formação, com a divulgação do nosso nome, no meio científico da nossa área, a gente também está contribuindo de maneira direta com a qualidade de vida das pessoas, tá. Então, produzir relato, produzir ciência, tem esse viés social, tem esse impacto social e esse impacto na qualidade de vida das pessoas, tá bom. Então, eu quero que cada um de vocês aí, ó, faça um exercício mental, né, para tentar encaixar o caso de vocês dentro de algum desses critérios ou mais de um desses critérios. Porque, a partir de agora, a definição desses critérios é que vai determinar o modo como os textos serão produzidos. Ok? E aqui que moram as principais falhas. Eu faço, eu sou revisor de algumas revistas, revistas, né, de algumas áreas e eu recebo bastante relato de casos para revisar, né, o pessoal faz artigo de relato e manda para a revista, a revista às vezes me encaminha alguns para eu revisar. E o principal erro que eu percebo em relatos que a gente acaba negando a publicação numa revista é justamente isso aqui, ó. A pessoa pega um caso, descreve o caso e pronto, acabou. A pessoa não analisa antes de escrever, não pensa o porquê que ela está produzindo aquilo, né, para que o texto dela seja coerente com a causa da produção do relato de caso. Então, baseado nisso, ó, eu recebi aqui, né, uma listagem dos grupos de vocês aqui, tem um grupo aqui que está com uma temática de transplante renal. Quem que é? Está com a temática aqui de transplante renal. Pode ligar o microfone se quiser, tá, pessoal? Fica à vontade, tá? São as Estefanes, a Raíssa, a Raíssa Vileira, a Júlia, o grupo das Raíssas, isso. As Raíssas estão por aí? Tem uma Raíssa aqui. Oi, Raíssa, tudo bem? Raíssa, você ou alguém do grupo, a Júlia, as Estefanes também, vocês conseguem, primeiro eu queria perguntar, assim, qual que é o caso de vocês, mais especificamente? É o caso de uma mulher que fez transplante renal. Está me ouvindo? Estou ouvindo. É o caso de uma mulher que fez transplante renal e depois teve um câncer. Hum, legal, legal. Sim, sim, bacana, Raíssa. E, assim, onde que você encaixaria esse caso? Você acha que ele está como uma doença rara, uma associação inesperada de doenças? Então, foi o doutor Francisco que sugeriu para a gente fazer esse caso, ele achou que que era interessante. Sim, e do seu... Claro, porque ela fazia o que é muito opressor, e aí, isso podia ajudar a desenvolver o câncer. Sim, sim, sem dúvida. Stephanie colocou aqui, resultado inusitado? É, eu acho que pode ser em resultado inusitado ou associação inesperada de doenças. No meu entender, vocês têm dois focos aí para o caso de vocês, tá? Tanto relacionado a um resultado inusitado, quanto também uma associação inesperada de doenças, tá? Eu quero que vocês conversem entre vocês, analisem o caso com muito critério, analisem toda a documentação para que vocês consigam colocar o caso de vocês com certeza dentro desses fatores aqui. Novamente, não precisa ser um fator só, pode ser mais de um fator, tá? Logo mais, na hora que eu estiver explicando para vocês aqui a parte da escrita, vocês vão entender o porquê dessa minha pergunta. Vocês vão entender que a resposta que vocês vão me dar, ela está diretamente relacionada com o material que a gente vai produzir, tá bom? Nós temos um outro caso aqui, do grupo da Lígia, do Pedro, do Ávila, do Ellison. E aí, pessoal, como é que é esse caso de vocês aí? Explica para a gente um pouquinho. Então, professor, é um paciente jovem de 20 anos, ele foi fazer uns exames de rotina por conta do trabalho, lá na Unifal, aí a doutoria encaminhou ele para o doutor Carlos Emato, que ele estava com uma leucocitose de 180 mil. Nossa, e aí, ele está em acompanhamento ainda? Como é que está a situação? Ele está, ele fez uns exames, aí ele está aguardando o cariótipo da medula, sabe? Sim. Aí o doutor Carlos ainda vai enviar para a gente. Tá, perfeito. Vocês ainda não tiveram acesso, né, aos detalhes, né? Mas assim, Lígia, baseado no que você já sabe do caso, você consegue vislumbrar algum desses critérios aqui para esse caso? Então, eu acho, né, na minha opinião. Sim. Eu nunca ouvi falar de, assim, de leucemia mieloide crônicas. Não sei se é muito comum de diagnosticar hoje em dia. Sim. E também, por conta dos exames dele, ele não tem nenhum sintoma. É uma manifestação incomum, né? Uhum. Aparentemente, né? Uhum. Interessante. É óbvio que vocês só vão ter realmente certeza a partir do instante que você tiver acesso, né, a mais detalhe, mas já nos dá uma ideia, mais ou menos, de onde o caso se encaixa e eu já consigo te afirmar com um alto grau de certeza. Óbvio que a gente só consegue ter certeza depois que tiver tudo bonitinho com a documentação, com os detalhes do caso, mas eu já consigo saber aqui, pelo pouquinho que você me disse, que sim, é um caso possível de ser relatado, interessante de ser relatado, e aí a gente precisa somente vislumbrar aonde esse caso está. Então, tão logo vocês estiverem a isso, vocês, a primeira coisa antes de iniciar a escrita é definir em qual desses critérios aqui se associa. Vamos lá, o grupo da Monique, da Juliana, do Alassi, da Tamires, da Beatriz, tem alguém aí? Doutora Tamires, explica pra gente um pouquinho do caso aí de vocês. O nosso paciente é um paciente pediátrico, ele tem cinco anos, ele acompanha com o doutor Félix aqui no hospital, que quando o doutor Félix estabeleceu o diagnóstico dele, ele descobriu que o paciente tem um abscesso renal e um abscesso hepático ao mesmo tempo. Ele ainda faz acompanhamento pra descobrir a causa, se tem alguma relação, mas é muito raro ter os dois ao mesmo tempo, né? Seria uma associação bem comum, né, Tamires? Isso. Perfeito, ótimo, o seu já tá bem caracterizado, assim, né? E eu acho que caracteriza em dois pontos aqui, na verdade, né? Tanto a associação inesperada, quanto o diagnóstico raro também, né? Ok, vamos lá, o grupo do Vinícius, do Pedro, do Luciano, do Rodney, da Gabriela. O professor, o nosso caso, Diga, doutor. O caso de um paciente, assim, de meia-idade, que faz hemodiálise há sete anos, né? Acompanha na metrologia, por nefropatia diabética, ele teve o diagnóstico de diabetes com 26 anos, e durante o tratamento dele, né, na hemodiálise, ele evoluiu com um inchaço no pé, né, um edema, e a perda da sensibilidade, e isso foi associado a diabetes, né, por conta do pé diabetes. Na investigação e com a evolução do caso, porque ele evoluiu com um aumento do edema, e ele parou de ter dor e perdeu muita sensibilidade, o que foi ruim, né, porque isso foi associado a diabetes. aí com a investigação, descartando causas renais e outras causas sistêmicas, foi descoberto com a ajuda do exame de imagem, raio-x, que ele tem uma patologia, não é tão rara, mas é prevalente em 1% da população, que é o, que é a artropatia de Charcot, que é o paciente que começa a ter anomalias ósseas na formação e nos nervos. E com o diabetes, isso é acentuado, né, também ele tem, ele perde o arco plantar, o pé dele fica retificado, e o pé dele começou a ficar muito inchado, e associado ao diabetes, isso é perigoso, porque ele pode fazer microtraumas, microlesões, e não perceber. Perfeito. O pé dele está normal, não tem nada, porque por ele ter sido diagnosticado lá na nefologia, pelo Francisco, ele sempre está de olho nessa questão, e aí a gente vai fazer raio-x e comparar os raios-x antes e depois. Sim, sim. Interessante isso, Luciano, também seria uma associação em comum, né? Na verdade, o em comum a gente não tem tanta ideia, mas é uma associação que merece estudo, de qualquer forma. Então, eu acho que ele também se encaixaria aqui na associação inesperada de doenças ou alguma coisa nesse sentido aqui. O Vinícius está perguntando se pode usar imagem do raio-x no relato. Vinícius, no relato escrito, só relembrando a vocês, aqui na disciplina a gente vai produzir o resuminho do relato para um congresso, os resumos não têm imagem, a gente não utiliza imagem no resumo, mas na apresentação sim, tá? Você pode e deve utilizar, tá bom? Então, na apresentação é fundamental que se utilize sim. Beleza, para a gente terminar, vamos ver aqui o grupo do Henrique, do Lucas, do Luiz, do Murilo, do Pedro Batista. Boa noite, professor, tá me ouvindo? Boa noite, Luiz, tudo jóia? Beleza. E aí, Luiz, conta para a gente um pouquinho do seu caso aí. No nosso caso é de uma paciente que ela foi atendida lá no ambulatório Cruz Preta e ela tem uma PTI refratária, aí, geralmente, o tratamento, o paciente responde a corticoide, aí, se não responder, vai para trombopag e, se não responder, rituximab. Quatro aplicações e essa paciente ainda não está respondendo o tratamento, já com as quatro aplicações do rituximab. Então, no caso de vocês, seria um resultado inusitado, né? Mediante uma terapêutica protocolar, né? Isso. Perfeito. Legal também, Luiz. Gostei dos casos, tá? Interessantes. Então, galera, agora eu quero que vocês pensem realmente aí em relação ao caso de vocês, onde ele está inserido aqui. E aí, gente, como é que a gente vai escrever o nosso relato? Novamente, aqui na disciplina nós vamos fazer o resuminho para o congresso que vocês vão escolher, né? Professor, o meu orientador ou o meu grupo não quer publicar no congresso. Tudo bem, mas a gente vai escrever de qualquer forma dentro das normas do congresso e depois vocês guardam esse resumo na gaveta e a gente pode transformar, fora da disciplina, transformar esse resumo num artigo para ir para uma revista, tá? Eu já estou adiantando isso porque vários orientadores falam isso. Falar, professor, a gente não queria utilizar esse material, esse material é muito bom para a gente utilizar num congresso, a gente queria, na verdade, publicar um artigo científico em revista com esse material. Ótimo, para mim aqui não há problema algum, né? Mas aqui na disciplina a gente vai trabalhar a escrita do resumo. Escrever um resumo de relato, pessoal, é muito simples e é muito difícil. E vocês vão ver o porquê. Um resumo, ele é muito pequeno, tá? Geralmente, os congressos definem o tamanho de um resumo entre 200 e 400 palavras. Isso dá meia página. aí vocês imaginam só, um caso complexo, que são esses casos todos que vocês me disseram aqui, eu ter menos que 200 palavras para descrever esse caso. É complicado, não é um processo simples, tá? Então, exige muita atenção nossa, muita inteligência nossa. E essa inteligência, na verdade, nada mais é do que a gente escrever o relato com atenção nesse passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês vai facilitar. Então, a primeira coisa é definir aonde o meu caso se encaixa. Pensei, já sei, beleza, vamos para a segunda parte. A estrutura de um relato obviamente vai ter um título, né? Como é que a gente escreve, o título eu vou mostrar por último para vocês. A gente começa a escrever o relato pela introdução, tá? Vocês imaginem que eu vou mandar para um congresso e esse congresso, no edital dele, eu entrei na página desse congresso, abri o edital dele e eu vi lá escrito que estava assim, ó, pô, perdão, Tamires, eu vi que estava escrito assim, ó, permitimos no máximo 400 palavras. Aí você, nossa, 400 palavras, ok. geralmente a estrutura de um resumo de relato de caso, gravem isso, tá? Posso sim, Ju, geralmente a estrutura de um resumo de um relato de caso, ele é dividido em introdução, descrição do caso e discussão, geralmente, tá? Alguns congressos seguem uma estrutura completamente diferente, mas a maioria dos eventos pedem que o texto seja dividido em introdução, descrição do caso e discussão. Vocês imaginam que para esses três tópicos eu posso ter, no máximo, somando tudo, 400 palavras, é muito pouco. E aí, quando eu vou participar de banca, eu pego esse tipo de documento para avaliar e quando eu leio, a pessoa gastou 200 palavras só falando da introdução. Não dá, moçada. A introdução para esse tipo de material, ela é muito curtinha. Curtinha quanto? Anotem isso aí que eu vou falar para vocês, tá? Isso não tem escrita em lugar nenhum. Isso é coisa, novamente, de experiência que a gente vai tendo. Para vocês escreverem uma introdução de um resumo de relato de caso, não gaste mais que 10% do total do espaço destinado para esse resumo. Ou seja, se eu tenho 400 palavras como limite, eu não vou fazer uma introdução com mais de 40 palavras. ou seja, duas, três linhas é muito curtinho, tá? E o que que eu tenho que ter nessa introdução? Ó, pra você ver, A introdução, ela deve servir pra atrair a atenção e o interesse do leitor. Essa é a função primordial de uma introdução. Nossa, professor, mas como é que eu vou atrair a atenção do leitor em três linhas? eu preciso, pessoal, fornecer algumas informações sobre o porquê esse meu material vale a pena ser lido e publicado. De forma geral, é isso que eu digo pra vocês. Então, se vocês estão falando a respeito de um caso onde o diagnóstico é raro, na introdução você tem que falar a respeito dessa doença, óbvio, de forma superficial, mas você tem que dar atenção especial pra mostrar pro seu leitor que esse material que você está publicando é sobre uma doença que é muito rara e que não há muito material científico sobre isso na literatura. É isso que eu espero ler de uma introdução, de um resumo, que foi feito baseado neste critério diagnóstico raro. Tá? Se eu estou fazendo um resumo onde o meu caso ele foi escolhido pela ótica de um tratamento inovador, na minha introdução, obviamente que eu tenho que dar enfoque ao tratamento inovador, ao caráter de inovação do tratamento e não a doença. O grande problema que se tem na hora de escrever relato e que eu pego os materiais pra ver e vejo esse tipo de problema é a pessoa está fazendo um relato a respeito da... de resultados inusitados a partir da aplicação de uma terapêutica. Certo? Quando eu vou ler a introdução dessa pessoa, eu vou ler a introdução desse material, essa pessoa está falando de etiologia da doença na introdução. Não faz sentido nenhum. O resumo é muito pequeno pra gente perder o foco. Por isso que a primeira coisa é por que o meu caso está sendo relatado. Todo o meu resumo, todas as partes do meu resumo, elas têm que ser coerentes com a causa que me levaram a escrever esse relato. Então, do Luiz aí, por exemplo, que é um resultado inusitado a partir da aplicação de uma terapêutica, qual que é o foco que eu tenho que dar na introdução? Eu tenho que falar sobre a terapêutica na introdução. Pô, professor, mas como é que eu falo da terapêutica sem falar da doença? Brevemente da doença e foco na terapia. Por quê? O resumo é sobre isso, o caso é sobre isso. Então, apesar de parecer banal isso que eu estou dizendo para vocês, ninguém faz dessa forma. E aí, quando você pega um relato que você vai ler, no final, você não entende por que a pessoa relatou, porque a introdução dela fala a respeito de etiologia, ela descreve o caso e ela faz uma discussão sobre tratamento. Olha para você ver que um pedaço não casa com o outro. Isso é um material de baixa qualidade. Se isso for mandado para um congresso sério, grande, de uma associação brasileira ou internacional, você não publica, você não consegue a publicação. Então, como eu falei já desde o início da aula, vamos prestar atenção em qual quesito o meu caso está sendo relatado, para que eu tenha coerência no meu texto. Então, a introdução é isso. Simples, direta, pequena, concisa, opa, aqui, concisa, informativa, onde eu devo atrair a atenção do meu leitor para o meu tema. O meu tema não é a minha doença em si. O meu tema é por que estou relatando esse caso. Então, eu tenho que chamar a atenção do meu leitor aqui na introdução. Ok? Então, se a gente vai falar de resultados incomuns de uma terapêutica, eu vou fazer uma introdução onde o foco dela é falar da terapia. Beleza, segunda parte do caso, pessoal, é o que a gente chama de descrição do caso. Anotem aí, tá? Então, se eu escolhi o meu caso, se eu escolhi o meu congresso, que tem 400 palavras no resumo, o Tamires está perguntando se não tem metodologia. Tamires, a maioria dos congressos, quando você manda relato de caso, eles não pedem metodologia. Tá? eles colocam uma estrutura de resumo para pesquisa, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Nefro, ele aceita a submissão de relato de caso, de revisão sistemática da literatura e de resultado de pesquisa original. Quando você vai escrever sobre pesquisa original ou revisão sistemática da literatura, a subdivisão do resumo é introdução, objetivo, material e método, resultado e conclusão. Tá? Quando você vai escrever relato de caso, eles colocam uma outra estrutura de resumo, que é introdução, descrição do caso e discussão. A maioria dos congressos fazem isso. Há aqueles, obviamente, que não, que mantém essa estrutura clássica com metodologia independente do tipo de material que você está enviando. Mas não é comum, tá? Os congressos melhores, os melhores congressos que a gente tem, brasileiro ou mundial, eles são congressos que têm uma estrutura específica para relato de caso, uma estrutura específica para materiais de pesquisa. Ok? Pois é. Então, é isso. primeira parte de nada, minha querida, primeira parte introdução, 10%, galera. Então, se o edital permite 300 palavras, 30 palavras de introdução. Se permite 400 palavras, 40 palavras de introdução. Ok? Beleza. Aí a gente vai para o que a gente chama de alma do relato de caso, que é a parte da descrição. E é aqui que mora a grande dificuldade da maioria de vocês. por quê? Como a gente está vendo aqui, nós temos casos muito complexos, né? E eu estou falando material de 400 palavras, mas que eu já gastei 10% dessas palavras na introdução. Agora, eu preciso fazer uma descrição desse caso. o que que tem que entrar na descrição do caso? Vamos lá. Novamente, a descrição do caso, ela tem que ser feita sem que eu me esqueça o porquê que o meu caso está sendo relatado. Fato 1. Segundo fato, eu preciso trabalhar com uma ordem cronológica de eventos, descrever esse caso respeitando a cronologia desde a entrada desse paciente, todo o acompanhamento dele, os resultados, os exames, tá? Respeitando a cronologia, eu não posso começar pelo fim e depois apresentar o começo, deve haver cronologia, tá? Esse é um outro fator importante em que a gente nega muito trabalho de relato de casos nos congressos. eu tenho que trazer essa descrição e o que eu trago nessa descrição? O histórico médico dessa pessoa, incluindo a história familiar, se relevante para o caso, tá? Achados de exame físico, achados de exame laboratório, diagnóstico diferencial, manejo e acompanhamento, diagnóstico final. isso aqui, ó, essas etapas aqui que eu coloquei, é basicamente para um trabalho que está pautado em diagnóstico raro. Agora, se eu estou fazendo um trabalho, como já disse para vocês inúmeras vezes, se eu estou escrevendo um trabalho cujo meu foco é um resultado inusitado a partir da aplicação de uma terapêutica, eu preciso descrever esse caso, diagnóstico, mas eu não preciso gastar grande parte do meu texto falando de diagnóstico. Não faz sentido. Se eu estou querendo mostrar para o meu leitor que o meu caso, ele é interessante porque os resultados foram inusitados, por que que eu vou gastar metade desse espaço falando, por exemplo, de diagnóstico? Então, é aqui que eu digo para vocês que a gente tem que trabalhar de forma inteligente e não podemos nos esquecer nunca do porquê estamos produzindo esse caso. Então, se o meu caso, ele vem de um resultado inusitado, eu preciso descrever a cronologia, o histórico médico, preciso, preciso, mas de maneira superficial. Onde que eu vou gastar mais espaço nisso? na hora que eu for falar do tratamento e da resposta ao tratamento. Então, eu sempre preciso dar um foco maior naquela questão que envolve o porquê da minha escolha daquele caso. É isso que eu analiso, né, aqui dentro da disciplina e é isso que eu deixo de mensagem para todo mundo. vamos escrever relato de caso de forma inteligente, não é pegar e sair falando do caso de qualquer maneira. É dar o foco naquelas informações que são mais importantes sob a ótica do porquê eu escolhi o meu caso. Beleza. E tudo que eu coloco ali, obviamente, respeitando cronologia. Isso, independente da razão que eu escolhi o caso, a descrição que eu for fazer, tem que respeitar a cronologia dos fatos. Beleza. Qual que é o tamanho da descrição de um caso? Novamente, estou dando para vocês aqui informações generalistas de experiência. a maioria dos editais não traz isso, eles só dizem, olha, vocês têm 400 palavras para escrever introdução, descrição do caso e discussão. Então, quando ele só fala isso, o edital, e a maioria só fala isso, eu gasto 10% na introdução, aqui na descrição do caso, eu gasto 50% do meu material, tá, entre 40 e 50%. Então, se eu tenho 400 palavras disponíveis, eu vou descrever o caso, sem esquecer o foco que eu estou dando nessa descrição, e eu vou utilizar na faixa de 200 palavras para fazer essa descrição, e aí que vocês vão ver como que é difícil. é óbvio que eu não vou conseguir fazer uma descrição detalhada. Ah, professor, o material vai ficar muito raso. Não se importe tanto com os detalhes aqui na escrita, na descrição do caso, dentro de um resumo, porque você vai apresentar esse resumo no Congresso, e a sua apresentação é onde você vai colocar o maior grau de detalhamento. Na descrição do caso, eu posso utilizar imagens na escrita, não. Resumo, não aceita imagem, nem imagem de exame, nem imagem do paciente, nem imagem de lesão, nada, tá. Onde que eu posso utilizar essas imagens, então? Justamente no momento que você vai ter para detalhar esse caso, que vai ser na sua apresentação para a banca que vai te assistir. aí sim, se a sua apresentação for em formato de banner, que costuma ser banner virtual, né, a gente faz um banner, geralmente os congressos disponibilizam um modelo de banner, mas de qualquer forma, aqui nós vamos ter uma aula, que eu vou mostrar para vocês como se faz um banner, lá no banner eu vou utilizar as imagens que vão ser úteis para mim, tá. todas as imagens que eu utilizar, elas devem ser necessariamente exploradas durante a apresentação, ou seja, eu não coloco imagem do paciente, ou de exame, ou de qualquer coisa, se eu não for usá-la para falar sobre ela na minha apresentação. Questão ética, fundamental e importante. eu não coloco fotos onde o meu paciente, onde haja a possibilidade de identificação do meu paciente, não tem necessidade. Ah, professor, mas a foto que eu tenho do meu paciente é de um CDC, por exemplo, e a foto que eu tenho do meu paciente é ele parado na parede, né, a foto de rosto dele com a lesão. Você não pode pegar essa foto e dar um zoom na região da lesão? Você não pode desfigurar, por exemplo, a região dos olhos, para não permitir a identificação desse paciente? Pode. Então, a questão de imagem, a gente tem que tomar cuidado, e essa questão de imagem, ela só vai ser utilizada na apresentação, ok? Então, na descrição do caso, considerando o nosso exemplo aqui, um resumo de 400 palavras, eu vou fazer essa descrição em 200 palavras, 50% do meu material, sempre tendo em mente o porquê que eu estou relatando o meu caso e dando foco para isso. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vamos lá. A última parte é o que a gente chama de discussão, e é essa parte que talvez seja a parte mais importante de um relato de caso e que a galera dá menos atenção. Eu sempre comento com a moçada que essa parte da descrição do caso, que todo mundo acha que é o mais importante no relato, não é. Por que que não é? Se fosse só descrever o caso, pessoal, seria... Não tem nada de científico nisso. Você descrever um caso para mim não tem nada de científico nisso. Fica aparecendo conversa de médico em boteco, onde fica um contando para o outro um caso que viu. Nossa, atendi um caso assim, 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 assado. O outro, nossa, atendi um caso assim, 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 assado. Conversa de boteco. O que que torna esse material científico é justamente... Isso aqui, ó. Discussão. E o que que é a discussão? A discussão é uma etapa que, obviamente, eu já gastei 10% do meu material na introdução, 50% do meu material na descrição do caso, os outros 40% que sobraram, eu vou dedicar à discussão. E o que que é a discussão, galera? A discussão serve para eu contrastar o caso com aquilo que a literatura já conhece para que eu consiga justificar a ocorrência daquele evento. traduzindo, se o seu caso está relacionado a um resultado em comum de uma terapêutica convencional, Luiz, na sua discussão, eu quero que você me apresente a causa mais provável para isso e que você consiga, na literatura, justificativa para essa causa. Vai, professor, mas isso não tem na literatura? Eu nunca vi isso na literatura? Tá. Mas na literatura está cheio de trabalho que relata a respeito da fisiologia, por exemplo. Você não pode utilizar um trabalho da área de fisiologia para explicar o porquê que um paciente não respondeu a um tratamento? Pode. Não precisa ser um trabalho que fez um caso igual ao seu, porque talvez você não vai encontrar. Muito possivelmente você não vai encontrar. Agora, você faz justificativas de modo indireto. Poxa vida, se eu vou fazer o das meninas aí, por exemplo, do paciente renal, né? Você tem ali um paciente transplantado, desenvolvimento de uma neoplasia, e as meninas já me colocaram aqui uma possível justificativa. Certo? Vocês já têm uma teoria. O professor de vocês já tem uma teoria sobre isso. É isso que vai entrar na discussão. É essa teoria que vai entrar na discussão. Você vai colocar a sua teoria e vai justificar baseado em trabalhos na literatura. Então, você vai falar a respeito da capacidade imunossupressora do tratamento que foi aplicado para esse paciente transplantado. E você vai explicar fisiologicamente que essa imunossupressão possivelmente é a causa do aparecimento dessa neoplasia. Então, a discussão é a parte mais importante porque ela é a parte científica. Quando você apresenta um caso, num congresso, seus colegas estão sentados lá te escutando. Eles não querem conversa de boteco. Eles querem que você apresente todos os fatos e que você apresente na discussão, uma possível causa para aquilo, amparada na ciência. Porque foi você e o seu grupo e o seu orientador que acompanharam o caso. Vocês que são capazes de levantar hipótese para a ocorrência daquele evento. Só que, como tudo na ciência, não basta a gente levantar as hipóteses. nós temos que embasar as hipóteses. Então, quando eu digo etapa de discussão, quando um congresso diz etapa de discussão, ele nada mais está dizendo do que embasar as hipóteses levantadas acerca do caso que você está relatando. Deu para entender, galera? A estrutura global da discussão, por que ela existe e o que ela tem que ter? Então, ela tem que ter a sua hipótese e a base científica que vai amparar. 40% do texto. Se vocês fizerem relatos de caso para congressos, seguindo esta proporção, 10% de introdução, 50% de inscrição do caso, 40% de discussão, dificilmente vocês vão ter um trabalho negado. Obviamente que tudo isso tem que estar coerente com a escolha do meu caso. Por que que eu escolhi? Para vocês entenderem agora, é isso que eu pego e que eu nego, às vezes, a publicação em um congresso. Eu vejo que o caso da pessoa foi escolhido porque utilizou uma terapia alternativa, inovadora, legal para tratar uma doença. E aí, quando eu pego a introdução, a pessoa está conceituando a doença. Aí eu já olho, beleza, passa. Aí, quando eu vou para a descrição do caso, a pessoa começa a descrever o diagnóstico. Destina um pedacinho desse tamanho da descrição do caso para falar do tratamento alternativo e o porquê da escolha daquele tratamento alternativo. Um pedacinho desse tamanho. E aí, quando eu pego a discussão, a pessoa começa a falar, ah, esse tratamento já foi utilizado por fulano, ciclano e beltrano. Não tem lógica, não tem coerência, não traz nada de novo. Você pegou um caso que era legal para caramba e não explorou esse caso como ele deveria ser explorado. Então, o relato de caso, como eu sempre falo para a turma, apesar de ser um documento simples, documento científico simples de ser produzido, a gente tem que produzir com cuidado, não é sentar, escrever qualquer coisa e pronto, acabou. Não se esqueçam que, quando eu falei com vocês, né, no começo, esse trabalho científico, ele vai ser lido por colegas de área, então, colegas que você divide ambiente de trabalho, e que esse material, ele é longevo. O que que eu quero dizer? Isso fica disponível na internet por muito tempo, e o seu nome está nele. Ele pode servir para te ajudar, ou ele pode servir para te prejudicar. Então, sempre que a gente vai publicar, escrever alguma coisa, a gente tem que ter muita atenção, porque aquilo carrega nosso nome por muito tempo, galera. E, no caso de vocês, ainda é mais sério, porque vocês vão colocar esse material no currículo de vocês, e vocês vão entregar para uma banca avaliadora, formada por uma galera foda, e essa galera vai pegar o seu currículo para poder avaliar, e vai pegar o seu currículo para te entrevistar, e vai ler esse material, e vai olhar. Poxa vida. O Luciano é fera. Olha esse relato dele aqui, como é que é coerente, como é que é bem produzido. Olha a noção científica que essa pessoa tem. Em termos de edital, isso não vale ponto, não. Agora, em termos de percepção, em termos do que a impressão que você causa a essas pessoas que estão fazendo a seleção, isso vale muito. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de produzir e saber como produzir, não é só escrever para dar número. Ok? A maioria dos relatos de vocês vão ser produzidos nessa estrutura. Professor, escolhemos o Congresso, eu entrei no site do Congresso, olhei o edital, e o edital está prevendo outra estrutura para o relato de caso. Escreva, então, de acordo com o que o edital está pedindo. Tá? Quando o edital negligenciar, você vai escrever nessa estrutura que eu falei. Mas já adianto que a maioria dos editais, na faixa de 80% dos editais, eles, dos bons congressos, eles colocam relato de caso com essa estrutura, diferente da estrutura de resumos oriundos de pesquisa original ou oriundos de revisão de literatura. Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Eu gosto de falar por último disso aqui, ó. já escrevemos o relato, já olhamos o edital, escrevemos o relato com essa estrutura, professor, que o senhor disse, e agora preciso de um título. Aí a galera pensa, ah, coloca qualquer coisa aí, coloca o nome da doença. Não. Título também é algo que é avaliado. Os bons congressos avaliam o título também. E o que que o título deve ter, galera? Ele tem que ser curto. Curto quanto? Aí vai outra experiência de vida, tá? Anotem aí. Um bom título científico tem entre 10 e 15 palavras. Menos que 10. ele é pouco informativo, mais que 15, ele traz geralmente um monte de coisa que não precisaria estar ali. Então, entre 10 e 15 palavras é o ideal para um título de um trabalho científico. E essa informação que eu estou dando para vocês, independe do tipo, tá? As outras informações, todas eu dei relativas a relato de caso publicado em resumo. essa informação aqui, independe do do tipo de trabalho. Qualquer trabalho científico que você for fazer na sua vida, coloque um título entre 10 e 15 palavras. Vinícius está perguntando, o título entra nas 400? Não, não, Vinícius. A família já adiantou aí. Não. Essa limitação de palavras, ela é só do corpo do texto do resumo, geralmente, tá? Que aí, como eu disse para vocês, vai variar de congresso para congresso e varia entre 200 e 400 palavras. O edital que determina isso. Todo edital determina isso? Sim, todo edital traz essa informação. Ok. Então, o título, ele vai ter entre 10 e 15 palavras. Isso aqui eu acho engraçado, que eu tiro isso aqui, né, dos materiais da internet, né, dos artigos que a gente lê. Aí, todo artigo que a gente vai ler e vai falar de título, ele fala assim, ó, o título deve ser conciso, informativo e relevante. Você falar isso aqui com uma pessoa que não tem costume de produzir um material científico, é a mesma coisa falar nada. Isso aqui é completamente abstrato. Conciso. Ele tem que ter entre 10 e 15 palavras. Ele não pode ser nem muito curto, nem muito longo. Ele tem que ser informativo em qual sentido? Quando eu vou estabelecer o meu título, eu tenho que lembrar novamente do porquê estou relatando o meu caso. E essa razão do meu relato tem que estar clara no título. Por isso que eu digo que o título tem que ser informativo, porque a partir do título, um bom título, eu consigo ler ele e eu já consigo identificar o porquê você está relatando o seu caso. Se é porque é um diagnóstico raro, se é porque aconteceu efeito adverso em comum, se é porque associou duas doenças de maneira em comum. Então, um bom título, ele já traz na frase dele, entre 10 e 15 palavras, essa informação. O que é que ele é importante? Óbvio, ele é a primeira coisa que o leitor vai olhar. E, novamente, eu preciso declarar o foco em uma questão específica. Declarar o foco em uma questão específica. Declarar o foco no tratamento, declarar o foco no diagnóstico, declarar o foco no prognóstico, no que for que seja o foco do meu relato de caso. Exemplo aqui, ó. Pegamos um caso aqui com uma intoxicação por etileno glicol, onde o foco desse relato não é a intoxicação aguda por etileno glicol. O foco desse relato era o modo como houve o diagnóstico dessa intoxicação aguda. Então, olha só como que ficou o título. Achados de neuroimagem na intoxicação aguda por etileno glicol. Então, lendo o título, eu já sei qual é o foco desse trabalho. Eu já sei por que ele tá sendo relatado. Aí, tenho certeza que todos vocês já fizeram isso. O que que a galera faz aqui, ó? Então, geralmente, intoxicação aguda por etileno glicol. Dois pontos. Um relato de caso. Pelo amor de Deus, não me coloque dois pontos, um relato de caso. Galera, não façam isso. Nunca mais, tá bom? Todo mundo faz isso. Eu tenho vontade de morrer com isso. O título é muito pequeno, gente, pra fazer isso. É um pecado. É um pecado gigantesco. Todo mundo faz isso. Então, não coloque um relato de caso. Porque a pessoa, ela vai ler o seu título e ela tem que olhar e falar Poxa, que coisa louca o título desse trabalho Achados de Neuroimagem na Intoxicação Aguda por Etileno Glicol. Aí, na hora que ela começar a ler o seu trabalho, ela fala Poxa, é de um relato de caso. Ela vai descobrir lendo o seu trabalho. E você quer que ela leia o seu trabalho? Você não fica entregando ouro pra galera. E como eu disse, entre 10 e 15 palavras, usem essas palavras com sabedoria. Ok. Vocês sabem que o que determina o sucesso de um trabalho científico, quando vocês se formarem, vocês vão perceber isso, o que determina o sucesso de um trabalho científico é o quanto o seu trabalho foi lido. Ou até onde ele já foi. E um dos grandes responsáveis, ou o maior responsável por isso, é o seu título. Por quê? Quando vocês entram no Google Acadêmico e vocês vão pesquisar um artigo científico, vocês colocam lá 3, 4 palavras para serem pesquisadas. Por exemplo, intoxicação, etileno-glicol, neuroimagem. Você coloca lá. E aí você manda buscar. O Google, ou qualquer outra base de dados científicos, seja ela PubMed, seja ela LILAX, qualquer outra, ele busca os trabalhos através de duas estruturas, dois elementos que a gente chama de elementos indexadores. O primeiro elemento indexador é o título. O segundo são as palavras-chave. Ou seja, as palavras que você digita na busca são as palavras que ele vai buscar, geralmente no título e nas palavras-chave. Se você tem entre 10 e 15 palavras e você me utiliza de um dois pontos, um relato de caso, você já consumiu um terço do seu título colocando uma palavra, colocando um termo que ninguém vai usar para buscar. O seu trabalho vai ser muito menos retornado na busca. Se o seu trabalho é muito menos retornado na busca, o seu trabalho é menos lido. Se o seu trabalho é menos lido, aquele esforço que você teve para fazer a publicação começa a perder sentido, começa a cair para o terra. Vocês vão perceber que, à medida que vocês conseguem publicar muito, vocês conseguem levar o nome de vocês para muito longe, quando o trabalho é bem feito, quando você tem um título potente. Para vocês terem ideia, eu já recebi, eu recebo, às vezes, mensagem da galera, o mais estranho que eu recebi foi da Áustria. Eles acharam um trabalho que eu fiz em 2019, na Áustria. Me mandaram um e-mail da Universidade de Viena para poder escrever alguma coisa para eles lá. E é isso que eu estou falando com vocês. Quando a gente escreve um material científico, obviamente que a gente está pensando no currículo, obviamente a gente está pensando em várias coisas, mas, entre elas, a gente quer, difundir nosso nome na nossa área. Quanto mais nome você tem na sua área, você consegue retorno. Então, pensem que o trabalho que vocês estão escrevendo não é só para o currículo agora, ele é para a posteridade, ele vai ficar aí na internet. As pessoas vão achar ele, volta e meia, vão ler ele. E, às vezes, uma pessoa pode ler ele e falar, poxa vida, que show. Deixa eu ver quem são os autores. Eu quero convidar essa pessoa para uma palestra. Eu quero conversar com essa pessoa a respeito de um trabalho que eu tenho. isso te dá retorno. Então, título, 10 e 15 palavras, pelo amor de Deus, 102 pontos, um relato de caso, e informativo sobre o porquê eu estou escrevendo esse caso. Declarar o foco. Ok? Deu para entender o título? Última coisa relativa aos resumos. O resumo, ele vai ter o título, o nome dos autores, o corpo, que aí vai ter entre 200 e 400 palavras, com aquela subdivisão de introdução, descrição do caso, discussão, e, ao final, os congressos pedem o que a gente chama de descritores, palavras-chave. Palavras-chave. Palavras-chave de um resumo. Geralmente, entre 3 e 5. Os congressos podem variar quanto a isso, mas eles trazem essa informação no edital. Palavras-chave. Entre 3 e 5. A galera escreve palavras-chave, não sabe nem porquê. A palavra-chave é um dos elementos indexadores do trabalho. Ou seja, quando eu vou buscar um artigo científico, um trabalho no Google, quando eu vou buscar um trabalho científico no PubMed, as palavras que eu digito, geralmente, são buscadas no título e nas palavras-chave. Então, já fica uma coisa muito clara aí. Aquilo que eu uso como palavra-chave não pode estar no título. Por quê? Poxa vida, se eu estou usando esses dois elementos para dar visibilidade ao meu trabalho, por que eu vou usar uma palavra-chave que já existe no meu título? Que, se a pessoa buscar, ela já vai encontrar essa palavra no meu título. Eu uso outras palavras que não estão no meu título, que podem ser sinônimos, por exemplo, dos termos mais importantes do meu estudo. Ou aqueles termos que, porventura, eu não coloquei no título, porque eu não tive espaço. 3 a 5 palavras-chave. A maioria dos congressos. E aí vai mais uma dica para vocês de ouro. Vou tirar aqui, tá? Alguém aqui conhece o DEX? Escritores da área da saúde para utilizar essa ferramenta para alguma coisa? Alguém? Alguém já viu falar disso? Não? Ok. O DEX é uma ferramenta criada. É um banco de palavras-chave. Ó, para vocês verem. Eu vou escrever o meu texto inteiro. Como que eu faço? Começo pela introdução, descrição do caso, discussão. Cabei o meu texto, penso o meu título. Cabei o meu título, vou para as palavras-chave. As palavras-chave, vocês vão reunir o grupo, né, fazendo aí o resumo, e aí vocês vão olhar para o título, olhar para o resumo e falar, poxa, está relacionado a o que esse resumo? Ah, relacionado a XYZ. XYZ já constam no título? Não. Beleza. XYZ podem ser as minhas palavras-chave. Podem? Não. Podem. Mas eu vou falar uma outra maneira de vocês escolherem as palavras-chave, que vocês conseguem muito mais acesso aos trabalhos de vocês. Utilizando a ferramenta DEX, de escritores da área da saúde. E o que é essa ferramenta, galera? É uma biblioteca de palavras-chave, que comumente, o link está aqui para vocês, que comumente são usadas em trabalhos científicos. Então, quando você pensa numa palavra-chave, você vai vir aqui no DEX, e vai digitar essa palavra-chave aqui. Você vai digitar essa palavra-chave aqui. Estou caracterizando de sangue. Só a título de exemplo, tá? Na hora que eu mando buscar, ele vai me dar sangue. Ele vai me dar uma lista de termos. Olha, uma lista de termos. Eu estou procurando sangue. Ele vai me dar uma lista. Que termos são esses? São os termos mais empregados em trabalhos científicos. Ou seja, se eu utilizo, ao invés da palavra-chave que eu pensei, eu venho aqui no DEX e jogo a minha palavra-chave e escolho o termo mais adequado aqui, a chance do meu trabalho ser encontrado posteriormente é muito maior. Por quê? Porque os termos que eu tenho aqui no DEX, eles são muito mais utilizados às vezes do que o termo que eu pensei na minha cabeça. Então, eu defino as palavras-chave na minha cabeça, aí eu venho aqui no DEX, jogo na barrinha de busca aqui, a palavra-chave que eu pensei, jogo aqui, mando e vejo qual é o termo que mais significa significa aquilo que eu quero utilizar como palavra-chave. Por exemplo, no caso de sangue, eu estou procurando o quê? Exame de sangue, análise química do sangue, ele me dá uma sugestão, análise química do sangue. Atividade bactericida do sangue, ele vai te dando sugestões. Bancos de sangue, ele vai te dando várias sugestões, várias sugestões. E aí você vai encontrar aquele termo que é o termo que você, de fato, quer utilizar. Dê preferência para a utilização do descritor aqui na página ao invés da palavra que você pensou. Porque a chance do seu trabalho ser retornado numa busca é muito maior. Ok? Segredinho, segredinho científico aí para vocês. Tá? Então aí a gente já tem o nosso resumo de forma geral estruturado. Ok? Então, eu vou pedir por gentileza que vocês já peguem a documentação dos casos, escolham os congressos, na semana que vem eu vou pegar a lista de congressos, cada grupo vai me indicar o congresso que escolheu, tá? Deem uma boa lida no edital dos congressos e inicie a escrita do trabalho de vocês. A grande maioria de vocês aqui vai perceber que a forma como eu passei a estrutura do resumo do relato de caso, ela é preconizada no congresso que você vai escolher. Pode ser que um grupo encontre no edital uma informação diferente, tá? Então, vai ficar para a nossa próxima aula vocês, os congressos, peguem a documentação do caso de vocês e já podem iniciar a escrita deles. Na próxima aula, eu vou falar com vocês a respeito de aspectos éticos para a publicação do relato de caso. Um relato de caso, ele não pode simplesmente ser escrito e pronto, acabou. Ele precisa passar por um comitê de ética. Na próxima aula, eu vou falar com vocês e vou mostrar como fazer submissão de relatos de caso para o comitê de ética, tá? E vou também falar a respeito de apresentação desses trabalhos em congresso científico, como apresentar esse tipo de trabalho em congresso científico. E aí, na outra semana, a gente já faz as apresentações nossas aqui, as apresentações simuladas nossas aqui, tá? Então, na semana que vem, que vai dar no dia 12, eu vou passar aspectos éticos e como apresentar. e aí, no dia 19, a gente finaliza com a apresentação dos grupos aqui. Ok, pessoal? Beleza. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, a paciência, tá? Um bom descanso para todo mundo aí e até semana que vem, tá certo? Um abraço, turma, brigadão, viu? Boa noite, Gabi, Lígia, Alassi, Tchau, Tamires, Munique, Luciano, obrigado. Obrigado, Juliana, agradeço. Valeu, Luciano, abraço. Obrigado, Obrigado, Luciano, abraço. e aí, Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto